Sou sincero que eu não conheço profundamente o projeto. Eu vou começar a acompanhar agora no Senado. Num primeiro momento eu assisti algumas apresentações da equipe econômica. O secretário Rogério Galo esteve na Federação da Indústria, Federação do Comércio, enfim. É uma preocupação. E os números são muito preocupantes. Correspondem a esses alandeados? Olha, eu acho que esses números estão até otimistas. A gente pode perder nos próximos 40 anos muito mais do que isso. Porque a gente tem que pensar a longo prazo. E o que acontece é o seguinte. Primeiro, nós temos uma reforma administrativa que vai reunir vários impostos num só que é o IVA. Até agora não tem o percentual desse IVA. Esse IVA vai ser quanto? 20%, 25%, 28%? Quer dizer, não tem como você fazer conta se você não tiver uma proposta na mesa. Isso está sendo construído. Eu acho que a Câmara aprovou muito rápido esse projeto, discutiu ele muito pouco. Então o Senado, como eu disse, eu tenho essa expectativa que é uma casa mais madura. São três senadores por estado. Quer dizer, todos os estados têm o mesmo número de representantes. É a casa que representa a federação. A gente vai ter um detalhamento e um debate mais aprofundado sobre esse tema. Eu tive a oportunidade de conversar com os nossos senadores. Margarete Busetti, o senador Mauro Carvalho, que assumiu agora no lugar do senador Wellington Fagundes, o senador Jaime Campos, e todos estão muito atentos e se aprofundando nas entrelinhas da reforma. É a grande preocupação. Com o apoio técnico de toda a equipe da Secretaria de Fazenda. O governador Mauro Mendes, como eu disse, está muito dedicado a esse tema, porque sabe da importância de uma reforma tributária para o estado de Mato Grosso, para que o estado continue tendo condições de fazer investimentos e não perder competitividade na atração de investimentos. Quer dizer, além dos investimentos públicos, nós temos que nos preocupar com os investimentos privados. Porque Mato Grosso tem uma responsabilidade gigantesca, que é garantir a segurança alimentar, não só do Brasil, como do mundo. Esse ano, se nós fôssemos um país, seríamos o terceiro maior produtor de soja do mundo. Brasil, Estados Unidos, Mato Grosso, passamos a Argentina, que é um país. Então, para que isso continue acontecendo, existe toda uma política econômica que foi construída, existe uma série de investimentos em infraestrutura que foram programados e estão em franco desenvolvimento, muitos já aconteceram, são hospitais regionais, são escolas, investimento em segurança pública, ninguém vai vir investir num município que fica dentro de um estado que é inseguro.